Olha, me dá imagens, por favor, dessa mulher conhecida como a Patricinha do aplicativo. Deixa eu olhar pra ela direitinho aqui. Ah, a imagem tá borrada, né? Eu queria saber porque ela é conhecida como Patricinha, né? Eu tô vendo aqui dentro do estúdio uma Patricinha. Aqui dentro do estúdio tem uma Patricinha, mas essa Patricinha é a Patricinha do bem. É uma Patricinha, é loura, né? Toda vestidinha tá bonita. Mas essa Patricinha aqui é a Patricinha do mal, gente. Uma mulher conhecida como Patricinha do aplicativo, ela foi presa em Timor, no Maranhão. Sabe que ela é suspeita de solicitar? Pega o celular dela, ela solicita as corridas via o aplicativo, obviamente, para que os condutores fossem assaltados pelos compassas dela. É, o coitado do motorista de aplicativo recebia a mensagem, a solicitação ali pra uma viagem e quando chegava lá, quem entrava no carro? Quem era? Quem era? Quem era? Quem era? Os compassas aí da Patricinha do crime, que teriam, inclusive, embarcado na Praça da Bandeira, em Teresina, até o bairro Leonel Brizola, em Timor, onde o piloto, inclusive, foi abordado pelo marido. Pelo marido, olha só dela, e mais um comparsa. Agora, sabe quem que sabe essa história completa? É a voz da informação. O Sérgio Alon. Ô, Sérgio, conta essa história pra gente. Decoola comigo na tela da cidade. Uma mulher conhecida por Patricinha do aplicativo foi presa através da Polícia Civil do Maranhão por crime de roubo. Ela solicitava corridas por aplicativo e servia como isca. Levava a vítima até o local onde eram assaltadas. A Patricinha do aplicativo já estava sendo investigada pela polícia, quando decidiu fazer mais um chamado para o motorista de aplicativo na Praça da Bandeira, em Teresina. O destino? A cidade de Timor, no bairro Leonel Brizola. A vítima não tinha ideia de que ali, naquele exato momento, iria ser assaltado por um homem que chegaria com uma arma. Nós estávamos no distrito, no segundo distrito, quando chegou uma vítima, uma pessoa se dizendo vítima de roubo. Ele é piloto de motocicleta do aplicativo 99. E ele nos contou que aceitou uma corrida ali na Praça da Bandeira, em Teresina, e essa corrida com destino até o bairro Leonel Brizola, aqui em Timor. E a passageira, uma mulher, uma mulher bem vestida, uma mulher bonita, subiu na motocicleta, vieram até aqui à cidade de Timor. Quando chegou no destino, ali no bairro Leonel Brizola, próximo ao Matagal, saíram dois indivíduos armados de revólver e pistola, anunciaram o assalto. E aí, ela desceu da moto e, em seguida, eles subtraíram o aparelho celular da vítima. E, para surpresa dele, ela subiu na motocicleta com os criminosos e se avadiu do local, demonstrando realmente a participação dela no crime. Entramos em contato com a 99, que a gente já tem um canal bastante ágil com a empresa, e eles nos informaram qual o aplicativo, o perfil que havia solicitado a corrida, o nome da pessoa, os dados cadastrais, e mandou a foto do reconhecimento facial. O aplicativo era em nome de uma mulher, a fotografia era de outra mulher. Então, quando nós vimos aquela fotografia, nós reconhecemos logo como sendo uma pessoa que estava sendo investigada em três outros roubos idênticos. E aí, eu mostrei para a vítima a fotografia dela, ele reconheceu, foi essa que me assaltou. E aí, nós já tínhamos todos os dados dela, como endereço. E também, um detalhe importante, nós sabíamos que o companheiro dela estava a fazer uns assaltos. Quando nós mostramos também a fotografia para ele, ele reconheceu como sendo um dos homens que fez, que ele abordou. Então, nós nos deslocamos até o bairro, é o Neobrizola, e encontramos apenas a mulher dentro de casa. Então, ela recebeu voz de prisão pelo crime de roubo. Ali, naquele momento, ela confessou que havia cometido realmente o crime com o namorado, e que a moto estava dentro do mato, mas ela não contou onde estava. Já estava à noite, inclusive, e ela não contou onde é que estava. E aí, nós fizemos essa prisão em flagrante, essa autuação aqui na central em flagrante. E agora, o inquérito vai ter continuidade no quarto distrito, com relação a essa prisão, onde vai ser solicitada a prisão desse indivíduo que foi identificado, que é o namorado dela, que tem inúmeras passagens por roubo, aqui na cidade de Timon, em Teresina também. E lá no segundo distrito, nós vamos dar continuidade nos inquéritos que temos contra ela. E ontem à noite, nós também descobrimos outro crime que eles cometeram na área do primeiro DP, na Vila Bandeirante. Também da mesma forma. Um abraço aí para o delegado Cláudio Mendes. Mas que bandida, né? Ela e os parceiros dela. Olha aí, quer dizer que o pobre do coitado do motorista lá, ou do motoqueiro de aplicativo, ele não ia imaginar. Quando chegou lá, ele disse, não, essa Patricinha aqui, se ela não fizer o bem para mim, o mal que ela não vai fazer. Mal ele sabia que estava sendo levado para o famoso do cheiro do queijo.